Hoje eu vou contar para vocês qual é o passo a passo para você fazer o seu check-in e ir até o avião lá no aeroporto de Guarulhos que o aeroporto é gigante de Guarulhos e como vocês vão fazer no seu voo internacional para pegar o voo e fazer tudo o passo a passo certinho para não se perder lá no aeroporto, porque se você se perder, aí vai complicar um pouquinho seus horários e você pode até perder o voo então eu vou mostrar todo o passo a passo de como eu fiz e no final ainda tem um perrengue que eu vou contar para vocês e eu vou contar porque aconteceu comigo e pode acontecer com você também um dia feliz, às vezes é bom, 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 é bom eu estava eu e minha mala esperando o trem que vai aí da Estação da Luz no centro de São Paulo até a cidade de Guarulhos onde fica o aeroporto internacional, lá no aeroporto eu desço na estação do aeroporto, pego um ônibus gratuito e paro lá dentro do aeroporto é maravilhoso e aqui não estamos em horário difícil, porque senão estaria lotado e aí chegando no aeroporto eu vou para o embarque da Gol então eu estou passando para cá, ó, check-in, C, D, E indo nessa direção aí, para ficar mais fácil, pode seguir essa linha azul essa linha azul vai dar no embarque da Gol e aí passo por essas lojinhas aqui e eu vou seguir todo este caminho seguindo essa faixa azul aqui tem um monte de lugares para comer e tal acompanhado, blá 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 do outro lado também tem lojas seguindo a linha azul embarque C, D, E chegamos no check-in C aí você encontra aqui, ó o terminal do embarque é bem aqui você vai entrar embarque no check-in C da Gol Nacional a Índia já mostra aqui como funciona eu vou pegar meu celular agora para passar o QR para a gente tem o QR code aqui você passa o celular e aí pronto entra no check-in depois do check-in você vai vir nessa fila aqui que é onde você vai colocar sua mala em cima dou um potinho bolsa, celular, relógio, notebook essas coisas vai colocar tudo ali em cima dessa bandeja e passar no raio-x para depois achar os portões passei no raio-x passou as minhas coisas agora eu estou indo para a parte do portão onde eu vou precisar ver meu cartão de embarque para ver qual é o portão para eu saber que lado eu vou normalmente da outra vez quando eu vim eu precisei retirar a porta para passar no raio-x e dessa vez não então muito relativo agora eu vou ver para que portão eu vou não estava o meu cartão de embarque mostrando no celular o portão que eu ia então eu tive que ver nessa tela aqui nessa tela você acha o número do seu voo o horário do voo e acha o número do portão o meu é 220 então estou indo para esse lado que mostra ali portão 201 até 249 estou indo para lá até chegar no seu portão você vai encontrar várias lojas tanto de alimentação quanto de outras coisas perfume aqui é a loja da Havaianas ali para frente tem perfumes bem como falam? de luxo, né? marca de luxo marcas bem legais como Dior Prada tem MAC Caroline Herrera Calvin Klein etc vocês vão ver para cá vai seguindo aqui ainda está no já que está o portão ainda está mostrando 201 a 249 isso segue aqui e vai indo nas indicações do portão quanto isso lojas de aeroporto eu nunca paro nessas lojas já parei para comer mas para comprar algo agora a gente vai descer para essa parte aqui onde ficam mais lojas de comer mesmo ali o Rei do Mate e o portão aqui seguimos e aí vai começar a mostrar para que lado exato é o seu portão por exemplo quem está no 211 voltando de 10 vai já ficar por aqui já ficaria aqui do lado e aí o voo dessa pessoa vai ser já por aqui para aparecer ali fora mas o meu não é esse continua seguindo ficou na dúvida qual é o seu voo você vem aqui novamente porque essas televisões tem em outro lugar meu navegantes 12 10 15 portão 220 seguimos mais lojas de comer normalmente quem faz conexões muito longas ou chegou muito cedo no aeroporto sempre dá uma paradinha para comer em algum lugar que não é o meu caso normalmente eu opto por um sorvetinho aí meu portão é 220 então eu continuo reto e achei o meu portão 220 agora posso ficar aqui esperando quando for a hora do embarque vai aparecer pessoas aqui e o meu voo aqui já já mostro mais para vocês minha única parada obrigatória no aeroporto lá vocês vão lá e fica bem em frente aqui a parada ao portão 220 para aproveitar enquanto ainda não chegou o voo só vou gravar para vocês verem estou tentando no avião esse é o avião para sentar aqui já estou no voo depois na mala de cifre e agora aguardar daqui a pouco vir na vida vocês viram que deu tudo certinho lá no aeroporto de Guarulhos expliquei para vocês como fazer como não se perder lá no aeroporto e deu tudo bem certinho porém o voo atrasou lá em Guarulhos e quando estava descendo aqui em navegante Santa Catarina o que aconteceu? estava com muitas nuvens e o voo não conseguiu pousar e aí quando não conseguem pousar aqui em Santa Catarina o que eles fazem precisa ir para um outro aeroporto para não ter o perigo de pousar e acontecer algum acidente então tem a possibilidade se você quer vir para Balneário Cambriú de você descer em Florianópolis ou em Curitiba gente eu fiquei torcendo para não ser em Curitiba porque aí é triste porque é bem mais longe então o voo ficou rodeando em cima do aeroporto de navegantes não deu certo não conseguiram pousar por conta da neblina e foram para Florianópolis aí eu fui para Florianópolis lá não conseguiu pousar normalmente e de lá eu vim por terra até o aeroporto de navegantes foi bem triste confede porque eu estava doida para chegar em casa meu marido estava me esperando lá no aeroporto de navegantes e ele estava acompanhando o voo dá para fazer isso acompanhar o voo e aí é o que aconteceu ele foi embora porque ia demorar muito mais tempo eu fui lá para Florianópolis de lá a companhia aérea ela possibilita um ônibus para se levar de Florianópolis até o aeroporto de navegantes então foi isso que aconteceu lá eles deram um lanchinho e a gente foi até navegantes novamente o que acontece que de Guarulhos São Paulo até navegantes Santa Catarina leva cerca de uma hora o voo em todo esse perrengue aí de Florianópolis até navegantes por terra demora um órico então eu demorei mais de Florianópolis para navegantes do que vindo de São Paulo para Santa Catarina infelizmente isso é algo que pode acontecer e não tem para quem reclamar porque foi algo que foi o tempo né então não tem muito o que fazer infelizmente mas foi muito perrengue isso pode acontecer em qualquer lugar com qualquer pessoa a minha sorte entre aspas é que se não tivesse dado para pousar em Florianópolis talvez o voo teria ido para Curitiba e aí de Curitiba até navegantes é triste são cerca de 3 horas então ainda eu tive que agradecer porque não foi para Curitiba e infelizmente é algo que pode acontecer e o voo chegou tudo bem deu tudo certo mas né fica aí uma dica de que isso pode acontecer também e não adianta você criar caso e barraco porque imagina se o voo ele desce ali na neblina e acontece um acidente né então o que importa é chegarmos bem mas é algo que sim pode acontecer vamos ter para não acontecer com você né e se você gostou desse vídeo se foi prático para você se vai te ajudar na sua viagem lá em Guarulhas no aeroporto conta aqui nos comentários se inscreve no canal e eu gosto de responder vocês então escreve aqui qual vai ser sua viagem para a gente conversar um pouquinho e esse foi mais um vídeo que você pesquisou para turistar e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau